Hoje é dia de Santo André Quinta Egon, nasceu em 1821 na Coreia, em uma família cristã. Seu pai, por causa das perseguições, havia formado uma igreja particular em sua casa. Aos 15 anos, e com a ajuda de missionários franceses, foi enviado para a China, com sua família, fugindo da perseguição aos cristãos. Em Xangai, foi ordenado sacerdote, durante uma viagem, um encontro com autoridades eclesiásticas de Pequim, que aguardavam documentos coreanos a serem enviados ao Vaticano. Foi denunciado e preso, junto com seus companheiros cristãos. Condenado ao martírio, morreu em setembro de 1843, em Seul, na Coreia. Na mesma ocasião, foram martirizados 103 homens, mulheres, idosos e crianças, sacerdotes e leigos. Em 1984, o Papa João Paulo II canonizou Santo André Quinta Egon e seus companheiros. No mesmo dia, celebramos Santa Cândida, Santa Fausta e São Avilázio. Vamos à oração? Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que destes ao Marte, Santo André Quinta Egon e companheiros, a graça de sofrer pelo Cristo. Ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo André Quinta Egon e companheiros mártires, rogai por nós.